Oi minha gata garota, estou aqui com o programa anti rosácea para ti que serve para tu aplicares naquele momento de crise, ou seja, tá muito vermelhinho, tá muito enxadinho, tá muito inflamado, tá assim, bochechinha estourando, esse é o momento de tu aplicar o programa anti rosácea aqui do canal, tá? Então como é que tu vai aplicar? Durante todo o período de crise tu vai aplicar esse programa duas vezes na semana, melhorou a crise, baixou a poeira, tu para de fazer, e esse programa ele é dividido em duas fases, a aplicação de máscara de beleza e a aplicação da automassagem gelada, vamos no passo a passo. A máscara de beleza tu vai preparar uma colher de sopa de argila rosa com gel de aloe vera, esse gel de aloe vera eu recomendo que tu compre ele assim prontinho, porque a babosa in natura, gente, tem um composto muito alergênico no meio que chama aloína. Então, se tu não souber o que é aloína, se tu não souber remover a aloína, eu recomendo que tu compre esse gel já prontinho, que vem sem esse composto. Agora, se tu já sabe o que é aloína, se tu sabe remover e tudo mais, vale, tu pode usar in natura, não tem problema. Só lembrando que tirou a folha, tirou o gel certinho sem aloína, ele só dura dois dias na geladeira, tá bom? Então, a gente vai misturar a uma colher de sopa de argila rosa com gel de aloe vera. E quanto de gel de aloe vera, Lê? Aí tu vai ver ali na textura. A textura dessa máscara tem que ser um creme, um creme gostoso. Não pode ficar duro, nem muito aguado. É aquela textura de merengue, sabe? Que tu vai colocar assim de bunda pra baixo e que a máscara não vai cair. Quando tu estiver fazendo misturinha, tu vai virar assim e ela não vai cair, ela vai ficar sólida ali. Mas ela também não pode ficar dura, tá? É um creme, uma textura bem cremosa, como se fosse um doce. Quando chegar nessa textura, tu vai aplicar no teu rosto. Mas atenção, o rosto, ele tem que tá super limpinho. Qual sabonete que tu vai limpar neste momento teu rosto? Isso também é extremamente importante. Precisa ser um sabonete de baixa detergência, de preferência um sabonete sem sabão. Sabonete sem sabão é ótimo, né? Parece loucura falar isso, sabonete sem sabão. Mas esse tipo de produto é um produto limpante, mas que ele é menos agressivo pra pele. Que a pele com rosácea, ela é uma pele sensível e hiperreativa. E nesse momento de crise, ela ainda tá ali, né? A flor da pele. Então a gente não quer judiar dessa pele. Então vamos aplicar um sabonete, né? Limpar a pele com um sabonete sem sabão, de baixa detergência. Eu vou deixar algumas referências de produtos nesse segmento aqui também, nos comentários do vídeo, tá? Então limpa a pele com um sabonete sem sabão. Enxágua muito bem o teu rostinho. Depois tu aplica essa máscara de argila rosa com gel de aloe vera. E deixa 20 minutinhos no rosto. E depois desse tempo tu vai remover. Mas presta atenção, não vai remover assim na força da garra, tá? Tu vai remover com delicadeza. Tu vai pegar tua mãozinha linda, tu vai molhar ela na água da torneira. E tu vai, ó, umedecer de novo toda essa máscara. Ela tem que voltar a ficar molhada. Tu não vai remover a máscara seca nas lascas, na unha, nos pedaços. Por quê? Porque isso pode machucar a tua pele que já está sensível. E a gente não quer sensibilizar ainda mais ela, né, meu amor? A gente quer tratar ela com carinho, com doçura. Porque é isso que ela tá precisando nesse momento. Então a gente vai pegar as nossas mãozinhas e vai colocar bastante água nessa máscara até ela ficar toda molhada de novo. E aí então, com um pedacinho de gase, com algodãozinho, com um ecopad, sabe aqueles ecopad? Ou um pedacinho de tecido, ou uma toalhinha limpa, bem fofinha. Toalhinha limpa, bem fofinha, é uma boa, hein? Pega esse tecidinho fofinho, molha também, deixa bem molhado. E vai suavemente removendo essa máscara. Tu vai ver que vai sair super fácil. Não vai precisar fazer um esfregaço, não vai machucar a pele, não vai fazer aquela esfoliação forçada, né? Porque às vezes quando a gente vai remover uma máscara de argila, não sabe desse truque. A gente faz uma esfoliação forçada, né? Arrancando os pedaços da máscara. Molha bem a máscara, molha bem a toalhinha. E vai tirando a máscara na delicadeza, na calma e na plenitude. Depois disso, que tu tirou com a toalhinha, remove melhor isso, tá? Faz os splashes de água na torneira, enxaguando como se estivesse enxaguando um sabonete. Enxágua bem, 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 bem. Depois de remover essa máscara, tu vai aplicar um hidratante facial. De preferência, algum tipo de hidratante que tenha alguma tecnologia anti-vermelhão. Vou deixar também aqui no linkado, né? Abaixo do vídeo, alguns exemplos de produtos nesse segmento. Mas se tu já usar algum hidratante anti-vermelhão, vai no teu, tá? Joga ali o hidratantezinho anti-vermelhão que tá na boa. Depois de rosto limpo, máscara feita enxaguada, hidratante anti-vermelhão passado. A gente vai fazer a nossa massagem gelada. E agora vamos fazer juntos o passo a passo. Este é o Dermacooler maravilhoso que vamos usar. O link do produto está na descrição do vídeo. O produto em si é este daqui. Ele tem essa base metálica. E toda a parte de manuseio aqui é de plástico branco. Quem é aluna lá dos circuitos já faz muita massagem gelada, né? Então já conhece esse acessório e já tem em casa. Mas se tu não tiver, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Qual é a sacada desse acessório aqui? É tu deixar ele gelado. Então ele tem que ficar lá na tua geladeira ou lá no teu freezer. Mas cuidado pra não deixar ele assim solto lá na geladeira pegando sujeira, pegando alimento aqui, né? Tu vai colocar ele num potinho, fechadinho, deixa na geladeira ou no freezer. Reserva esse acessório bem limpinho. Mas ele tem que ficar geladinho. E um outro truque também é a gente envolver o acessório gelado em uma toalhinha fina. Se a gente usar direto no rosto, pode acontecer de queimar, de machucar o rosto. E quem tá na crise da osácia não precisa disso neste momento, né? Aliás, não precisa disso nunca. Então, o que a gente vai fazer pra isso não acontecer? Envolver em uma toalhinha fina. Por que tem que ser fina? Porque se for muito grossa, o geladinho não vai nem chegar no rosto e a massagem vai ser completamente ineficiente. Então, toalhinha fina. A gente vai começar aplicando aqui o Dermacooler bem na frente do queijo. E a gente vai contar. Um, dois, três. Depois a gente vai tirar do rosto e vai colocar de novo logo ao lado, fazendo esse trecho do queixo até a pontinha da orelha. A gente vai contar de novo. Um, dois, três. Mais ao lado. Um, dois, três. Mais ao lado. Um, dois, três. Vamos fazer o outro lado do queixo até a pontinha da orelha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Maravilha! Agora a gente vai vir aqui do cantinho da boca em direção ao centro da orelha aqui. A gente vai fazer esse trecho nesse mesmo ritmo de contar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Outro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora a gente vai pegar esse trechinho aqui, ó, da asa do nariz até o cantinho da boca. então é esse trechinho aqui, e a gente vai caminhar em direção ao meio da orelha, então é daqui até aqui, a gente vai vir em uma linha reta. Vou tirar o óculos agora, porque senão ele vai acabar me atrapalhando. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos para o outro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Esse trecho aqui, a gente repete duas vezes, porque aqui é onde concentra mais a rosacea, então a gente vai fazer mais uma vez. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Repete o outro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, a gente vai partir aqui, do centro das sobrancelhas, e vamos fazer o trecho diagonal aqui, reto aqui e diagonal aqui, contando os mesmos três segundos de cada pausa do Dermaculler na pele. Vamos lá. Centro das sobrancelhas. Um, dois, três. Vem para cá. Um, dois, três. Um, dois, três. Volta para o centro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos para cá agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E agora, para finalizar a massagem gelada anti-rosácea, a gente vai procurar aqueles pontos que tem maior concentração de vermelhão. E a gente vai repousar o Dermacooler bem em cima. Vamos supor que eu estou com rosácea aqui, nessa região da bochecha. Vou repousar aqui por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho também aqui. Então, vou para o outro lado e faço a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. E esse reforço de 5 segundos, a gente vai repetir duas vezes. Então, vamos mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E esse reforço, a gente tem que fazer em todas as regiões que estão com mais concentração de vermelhão. Se estiver aqui no queixo, na testa, vai onde está concentrado aí no teu rosto, tá meu amor? E aí, meu amor, se tu não aguenta mais essas crises de rosácea, se tu quer resolver isso de uma vez por todas, se tu quer tomar o controle dos cuidados com a tua pele, ter resultado de verdade. Eu indico que tu aplique a minha metodologia de cuidados com a pele, que são os circuitos faciais inteligentes, que aborda os 4 principais problemas de pele, que é a acne, rosácea, manchas e pele envelhecida. A rosácea é o quarto circuito lá dentro da metodologia. Então, é pra ti o circuito da rosácea. Que tu vai fazer todos os dias, né? É uma metodologia de cuidados diários com a pele, então tu vai fazer ações todos os dias. E em 90 dias tu vai ter, assim, resultados incríveis. Em 30 dias tu já vai notar uma grande diferença. Então, pra saber detalhes, pra ver como funciona, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, tá? Também na descrição do vídeo eu vou deixar o link numa página de apresentação pra tu conhecer a minha metodologia dos circuitos. Pra tu cuidar da pele aí todos os dias e se livrar da rosácea e parar de ter crise, tá bom, meu amor? Beijo no teu coração.